É em Réfião, Café da Manhã Grandes Ares Morato, hoje é nosso convidado aqui no Café da Manhã E agora, o desafio é vestires o teu personagem Yuri e falares do país E ora, falar do país Portugal, muito bom gosto Acompanhado aqui pela guitarra do Fred Dá, então a pequena canção, vamos pegar música de Calenca Dá-lhe mexer Eu gosto de Portugal porque aqui se toma em casa Vejo emigrar tanta gente tão boa e qualificada E este frio que parece que estamos na Sibéria Este orçamento é pior que uma doença venérea E o nível do Putin em termos de ser sinistro Está o Cava com o Silva que também já foi primeiro-ministro E o Soares só agora é que está num pranto Quando lá esteve a comer não se chateava tanto Os problemas começam a ficar é mesmo sérios Há sindicatos a entrar pela porta dos ministérios A polícia invadir as escadas de parlamento É óbvio que os portugueses precisam de um aumento E como é que o Estado aceita a dívida do Vieira O tempo passa e o BPN sempre a ir vos a carteira A corrupção é a lei nem que a vaca tuça Eu sinto-me em casa porque isto é uma salada rusa Muito bom, muito bom obrigado Muito bom Você é fantástico hoje O café da manhã Grande Yuri Aqui acompanhado da guitarra pelo Fred Só uma ressalva A letra é do Rodrigo Gomes Faz o Génus Parabéns ao Rodrigo Parabéns Grave-me T media T media